Erra é de saudade, meteoro da paixão Inclusão de sentimentos que eu não pude acreditar Agora é bom poder te amar Depois que eu te conheci, fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho, não me acorde